Error do sistema Error do sistema Eu Até você ter Um delete Eu vou te deletar Muito deletar Muito delete Eu vou resetar tudo E terminar E os meus próprios E os nossos E os outros Poder Eu posso te controlar Posso controlar hoje Posso ter um grupo diverso Obre as próprias luz E junto Foi isso Eu vou te enrolar com as minhas